No bloco 1, nós vamos falar sobre Lean Startup, uma introdução a essa abordagem. Vamos falar sobre Lean, sobre como que tudo isso começou, a revolução que está causando não só nas startups, mas nas grandes corporações. Vamos falar sobre empreendedores e intraempreendedores, desenvolvimento do cliente, um novo método de desenvolvimento de produto, um versus o outro. Vamos falar rapidamente sobre Design Thinking. E nos aprofundarmos um pouco mais em Design Sprint. E ao final, teremos exercícios. No bloco 2, nós veremos sobre criatividade e inovação. Trabalhando com Lean Startup, inovação ágil, desenvolvimento do cliente um pouco mais aprofundado, conhecendo o cliente, empatia, o mapa da empatia, proposta de valor, personas, canvas da proposta de valor, modelo de negócio, o canvas do modelo de negócio, conhecendo os blocos do modelo de negócio, também ao final, exercícios. No bloco 3, vamos falar sobre MVP. Uma introdução ao assunto, esclarecendo o que é o MVP e o que não é o MVP. Como testar e medir o que é entregue ao cliente, pivotar ou não pivotar, quando uma startup precisa mudar de estratégia, introdução ao assunto, entendendo os fatores de decisão, como que eu tomo uma decisão de pivotar ou não, a validação, introdução ao tema da validação, análise do produto versus mercado, técnicas de validação, ao final também, atividade e exercício. No bloco 4, nós vamos resgatar o tema do Lean Startup, Growth Hacking, objetivos do Growth Hacking, aplicação do Growth Hacking, o Customer Success, quais são os objetivos do Customer Success, a aplicação dele, como que se aplica, qual o dilema do inovador, estratégia das três caixas, eficiência organizacional, introdução, crescer, adaptar, inovar e startup, algumas ferramentas e o final também exercício.